Na verdade, eu fiz um período só de educação física e parei. E essa oportunidade de disputar a universidade surgiu porque eu discutei um outro campeonato lá no Espírito. Aqui era a Caju, na verdade, ali era a Caju, né? E eu tinha parado. Quando eu fui pra China, eu não tava estudando mais, né? E... Desculpa, né? A gente tá na hora da lá na China e tá com a safada. Não, não, não. É porque é complicado, né, Bício? Eu tô com 24 anos e eu sempre esperei pra esse momento, entendeu? Eu fiquei surpreso quando o Luiz me chamou. Eu tô muito feliz. Ficou muito feliz mesmo. Eu espero que possa dar tudo certo. Que eu possa ajudar o Náutico a chegar, a conquistar títulos, né? Porque o Náutico merece, realmente. E você deixou a faculdade ou... Eu parei, eu parei. Não tô gostando mais. E aí, Ana? Primeira entrevista. Você emocionou? Ficou um pouquinho tímida? A timidez eu acho que talvez nem tanto, certo? Só que... Eu tô feliz demais de estar aqui. Eu já tô preparado pra aguentar as brincadeiras depois. Principalmente pro bíblico. Que a gente brinca muito. Só que isso é importante. Eu acho que... É o que faz da gente numa família. Realmente é por isso que o Náutico tá crescendo. Por isso que o Náutico conseguiu acesso à Série A. Entendeu? Então, o mais importante pra gente é esse uso. Beleza.